Relatório do Laboratório de Pesquisa em Internet da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostra mais uma vez o crescimento das notícias falsas em relação à vacinação contra a Covid-19. As publicações falsas começaram a se intensificar novamente a partir do dia 27 de fevereiro, quando o presidente Lula lançou a campanha da vacina bivalente da Covid. O estudo feito pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que houve um pico de fake news na data e nos dias seguintes. Existe toda uma indústria que se cria em função dessa desinformação. Então tem o comprovante de vacinação falso, tem os remédios que não têm eficácia comprovada, tem tratamentos alternativos que são propagados nesses grupos em paralelo a esse conteúdo de desinformação. A gente vê que, de alguma forma, as narrativas não são produzidas necessariamente aqui, mas são adaptadas, traduzidas e então disseminadas pelos próprios brasileiros. Uma das teses mais compartilhadas é de que o imunizante causaria miocardite e trombose. Vítimas fatais desses problemas eram falsamente associadas à vacina. Já outra publicação dava conta de que os imunizantes contêm grafeno, um material composto por átomos de carbono para causar embolia pulmonar no público. Com isso, as farmacêuticas estariam pondo em prática um plano de redução da população mundial. Os efeitos normalmente são muito menores, mil vezes menores, milhares de vezes menores do que a infecção por coronavírus. Atualmente, para a maioria das pessoas, o maior problema é o Covid-19 e já ficou claro que quem toma os reforços da vacina tem uma chance menor de ter Covid-19 ou dessas manifestações serem mais breves. Um terceiro material afirmava que, na verdade, o presidente não teria tomado qualquer dose quando anunciou o início da campanha deste ano. Tudo isso, explicam os médicos, é falso e já foi amplamente rebatido pela ciência. Muitas vezes, uma simples checagem em um site de busca já esclarece a mentira. Mesmo assim, ainda tem muita gente caindo e, por consequência, deixando de comparecer as unidades de saúde para se imunizar. E essa ação tem método. Tem uma questão de tentar gerar algum tipo de emoção na pessoa que está lendo. Ou a indignação, ou o medo. E também a mimetização da mídia tradicional, ou seja, tentar imitar veículos que são amplamente conhecidos pelas pessoas. A rede que mais registrou menções falsas à vacina no estudo foi o Twitter, com mais de 320 mil posts. O Facebook vem logo após, com pouco mais de 20 mil publicações. Mas a rede de desinformação também utiliza amplamente Instagram, Telegram, WhatsApp. Esta pesquisadora diz que as plataformas têm atuado para conter e retirar do ar fake news como essas, mas ainda é preciso muito mais. Tanto o debate da autorregulação, ou seja, de como as plataformas podem, elas mesmas, criarem regras para os seus ambientes, quanto o debate da regulação feita pelos governos, são pontos que eu acho absolutamente essenciais para a gente enfrentar esse problema de uma forma estrutural. Tchau. Tchau.